A mão de Jeová Está movendo E algo está acontecendo É a oração que subiu E as lágrimas então rolaram E regou o coração de Deus A ponto de convencê-lo A te abençoar Foi assim com o rei Ezequias Quando soube quem ia morrer Virou o rosto e chorou E chorou Virou o rosto então E chorou E chorou Dizendo Assim Ah Senhor Lembras que andei diante de Ti E em verdade Fiz o que era reto aos Teus olhos Quando você ora Implorando você chora Com uma boca no pó Deus se compadece Deus se compadece E o mal desaparece Sua vida Ele conhece E é assim É assim É assim Que Ele te vê no meio da multidão Mudando sua vida Mudando sua situação Fazendo de Ti Um grande campeão Foi assim Com o rei Ezequias Com o rei Ezequias Quando soube Que iria morrer Virou o rosto Virou o rosto E chorou Virou o rosto então E chorou Virou o rosto então E chorou Quando você ora Implorando você chora Com uma boca no pó Deus se compadece E o mal desaparece Sua vida Ele conhece Quando você ora Implorando você chora Com uma boca no pó Deus se compadece E o mal desaparece Sua vida Ele conhece E é assim É assim Que Ele te vê no meio da multidão Mudando sua vida Sua situação Fazendo de Ti Um grande campeão Quando você ora Implorando você chora Com uma boca no pó Deus se compadece E o mal desaparece Sua vida Ele conhece Quando você ora Implorando você chora Implorando você chora Com uma boca no pó Deus se compadece E o mal desaparece Sua vida Ele conhece E é assim Que Ele te vê no meio da multidão Mudando sua vida Mudando sua situação Fazendo de Ti Um grande campeão Maravilha Amém Amém.